Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game, que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Grim, sou galera É o terceiro episódio e nós vamos de novo lá Invadir aquela parada lá Repara galera, que eu tô pelado aqui galera Só tô com a mochilinha aqui e com a cueca, beleza? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos invadir aquela terra lá Onde nós deixamos muitos itens pra trás, tá galera? Vamos com tudo aqui, tomara que a gente consiga fazer numa viagem só, tá? Galera, infelizmente eu tive que cortar o vídeo, né galera? Porque fica complicado, ó Tem 11 minutos aqui, ó Vamos botar um correio aqui pra caravana Aqui onde o nego destruiu a caravana todinha, tá galera? Então antes da gente começar aqui a nossa brincadeira Deixa aquele like pra fortalecer, beleza? Posso contar com a ajuda de vocês? Deixa um likezinho aí, beleza? Deixa aquele like Firmeza e vamos que vamos, tá galera? Divulga esse slogan aqui pro amigo de vocês Posta lá no Facebook, lá Eu tenho certeza que a galera vai curtir, tá galera? Eu vim sem roupa nenhuma aqui, galera Porque eu vou pegar Vou tentar pegar tudo aqui, ó Do zero aqui, ó Beleza, show A carroça aqui, ó Ih, tá acontecendo uma parada aqui que eu tô morrendo, galera Que parada é essa aqui? Será que é porque eu tô sem roupa? Eu acho que é porque eu tô sem roupa Pera aí, pera aí Eu acho que é porque eu tô sem roupa, hein? Vamos ver aqui que tem de item aqui pra gente aqui, galera Tem quatro itens aqui, ó Vamos ver se tem aqui Beleza, vamos pegar esse aqui Vamos pegar o... Vamos ver se dá pra gente consumir ele aqui, galera Vamos ver se dá pra gente consumir ele aqui Vê, ó Ah, dá pra consumir ele aqui Cara, é drink Tá, galera? Pode ser uma coisa boa aqui O problema, galera, é que eu tô com... Vamos pegar esse outro aqui, ó Eu não sei pra que que serve esse outro aqui, não, tá, galera? Vamos clicar aqui, ó Vamos jogar aqui pra baixo aqui, ó Também é pra consumir uma paradinha aqui, tá, galera? Vamos consumir uma paradinha aqui Vamos ver o que acontece aqui, tá, galera? Beleza, tô com 40 Ah, é porque eu tava com fome aqui, ó, galera Ó, tá vendo? Tava zerado aqui Eu acho que era isso que tava acontecendo De eu tá perdendo vida ali, tá? Mas como eu comi aquela parada ali Então... Deu uma aliviada aí, ó Quer ver? Nessa carroça viemos aqui Pá, beleza Aqui também Show Não vamos deixar nada pra trás, galera Nada Porque é muito item E a gente vai precisar desses itens, cara Vamos precisar muito desses itens aqui, ó Tá vendo? Vamos pegar logo tudo aqui, ó Beleza, show Deixa aí o que vocês acharam da facecam Aqui em cima, galera A facecam aqui em cima Ela tá me atrapalhando um pouco Porque eu não consigo ver os recursos daqui E nem daqui, tá, galera? Que o arquivo é o único Eu acho que eu vou passar a deixar aqui embaixo mesmo Que eu só fico olhando aqui O que dá pra usar E o que não dá pra usar, tá? Eu acho que eu vou deixar assim Mas deixa no comentário O que vocês preferem O que vocês acharam que tá melhor aí, beleza? E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos aqui Vamos pegando essas paradinhas aqui Isso, garoto Vamos deixar nada pra trás, tá? Eu vim peladão aqui Porque tem coisas que de repente Dá pra gente poder Utilizar aqui, né, galera? Vamos vir por aqui, ó Vamos vir por aqui Que a gente pega E vai pegando ali o Beleza, show Pega aí Tá bonito, galera Tá bonito Vamos lá, vamos lá Quero ver se a gente consegue Dar uma Uma farmadinha Dá pra equipar isso aqui? Não, beleza Pega ali esse garfinho aí Quero ver se a gente consegue Dar uma farmadinha também De leve, tá, galera? É uma farmada de leve É, moleque Já tão pegando todos os itens aqui Isso aqui a gente vai equipar, tá? Já deu Esse mapa aqui Eu vou deixar, galera Esse mapa aqui eu vou deixar Eu quero pegar todos os itens aqui Nem que eu tenha que voltar aqui de novo, tá? Já tá ficando coisa pra trás, beleza? Vocês tão vendo que tá ficando coisa pra trás? Beleza Vamos equipar aqui Show Pra quem veio sem roupa, né, galera? É, moleque Quem veio sem roupa aí Tá bom Tá de bom tamanho Não tá ruim não Ficou a vela pra trás Aqui Ficou esse Essa paradinha ali pra trás Caraca, é muito item, cara É muito item Que tem aqui mesmo Beleza Vamos pegar essa luva aqui Vamos equipar Isso aqui eu vou pegar Que tá cheio O outro tá vazio, né? Vou deixar o vazio aí Né? Vamos deixar o vazio aí E vamos ver Que tem aqui, ó Beleza Show Ih, só dá pra pegar um desse, né, galera? Só dá pra pegar um desse aqui Vamos lá Vamos lá Que tá bonita a parada aqui Tá ficando Ah, essa parada aqui Dá pra pegar, galera, ó Vamos jogar pra cá Beleza Show Vai lá Joga pra cá É, moleque Ih, não foi não? Ué, não é o mesmo não, galera Viu aí? Que parada é essa? Não é o mesmo não Mas vamos beber esse galão aqui Beleza Ah, ele fica vazio aqui Vou deixar ele vazio aqui mesmo Não deixa ele vazio aqui Subimos 11 aí Caraca, o quanto tá subindo? Ih, moleque Loucamente insano isso aqui, cara Muito bom mesmo Beleza Show Vamos pegar aqui essa parada aqui Caraca, que susto, mano Andai Porra, tubarão levou um susto mesmo Tá zoando não, galera? Levei um sustão aqui Bonito aqui Vamos lá na nossa Ih, tô com vontade de mijar É isso mesmo? Que isso? Vão vontade de vomitar, galera Vão vontade de vomitar Vão vomitar nele Caralho, bagulho nojento Ah, moleque Bagulho nojento da porra, mano Vamos na nossa base lá, galera Vamos pegar Que isso aqui, galera? Um evento aqui, ó Vamos ver Tem outro aqui, ó É a mesma casa, será? Vamos ver A gente tá aqui Tem um evento Ah, a mulher Nossa, isso aqui é de caveirinha, mano Isso aqui é de caveirinha Esse é Quantos minutos tem esse evento aqui? 24 minutos Daí eu vou fazer no próximo vídeo Aí eu faço esse evento aí Vamos lá Estamos com 27 Tem 48 ali de energia ali Será que a gente consegue voltar aqui? Cara, acho que a gente não consegue voltar lá, tá? Mas pegamos quase tudo, né, galera? Pegamos quase tudo lá Eu só dei um óleo Eu não consigo fazer baú Isso mesmo, cara Eu dei um óleo Eu tenho que farmar as paradas lá Pra poder fazer caixote, tá? E depois eu vou fazer a minha Aquela Vou começar a base com 3x3, tá, galera? Vai ser a minha base Vai ser essa 3x3 Ah, nós pegamos uma paradinha aqui Dá pra fazer baú aqui sim, tá? Não tem nada pra botar ali Beleza, show Aqui não tem nada pra gente Colocar Vamos ver nesse caixote aqui, ó Não é igual, tá? Mas essa daqui, ó Dá pra gente utilizar aqui, ó Dá pra utilizar aqui Que é igual Sacou? Ah Tô pegando a manhã do jogo, hein, galera Tô pegando a manhã do jogo Vamos jogar essa parada pra lá Beleza Show Vamos equipar com essa parada aqui Corrente, né? Tem umas paradas aqui, né, galera? Que a gente podia Repetir, né? Eu não sei se de repente Eu Coloquei a manhã Ó, isso aqui dá pra colocar ali Beleza Não tem mais nada ali pra colocar, né? Essa pedra aqui Acho que tinha aqui, ó Não, não tem não Agora vamos colocar esse defunto aqui, mano Vamos colocar as cordas aqui Vamos jogar pra cá Beleza Ah, agora a gente pega e faz caixote Isso mesmo, galera Vamos fazer uns baúzinhos aqui, ó Vamos craftar esse baú aqui Dois baúzinhos Mais dois baúzinhos Tá ótimo A gente pega e joga aqui Isso, isso Vou ter que construir mais um Vou ter que construir mais um aqui Vamos construir aqui, ó Aqui, ó, garota Aqui, ó Show Fecha aí E a gente pega e joga os caixotes ali Isso mesmo Vamos construir aqui Pelo menos a gente fica De boa aqui, ó Pronto Aí a gente pega e joga os caixotes ali Tá bonito na fita Joga as paradas pra cá Depois organiza aqui, tá, galera Tá bonito, hein Tá bonito Vamos ver aí como é que a gente tá De nossa roupa Como é que tá aqui, galera A gente precisa de uma calça Vamos pegar uma calça Eu não vi nem qual o nível Das paradas ali, tá, galera Mas eu Eu vou pegar essa calça aqui, ó Vamos equipar aqui E o que a gente vai pegar e vai fazer Vamos ver nossa arma aqui Como é que tá nossa arma aqui É, lá a gente pega e faz essa parada aí E vamos lá, galera Vamos partir com tudo aqui Vamos fazer uma invasãozinha aqui na Floresta nível 1 aqui, ó Nessa nível 1 aqui, ó E vamos fazer o seguinte É, vamos fazer a paradinha aqui Vamos botar 16 de corrida aqui Beleza, show de bola Depois eu vejo essa parada do evento aqui, tá, galera Que eu vou farmar tudinho que tem direito aqui, tá Então vamos lá, vamos lá Que... Quero ver como é que funciona aqui, né Apesar que tinha zumbi, não Deixa no comentário aqui Que vocês acham que... Que esses bichos que tem aqui, galera Deixa aí no comentário aí Beleza Então eu vou fazer o seguinte Eu vou matar todos eles de uma vez logo, galera Pra gente poder ficar de boa aqui, ó Tem uma... Rapaz, tem uma tumbazinha aqui, ó, galera Viu? Viu que paradinha aquela ali? Beleza, show Vamos lá Beleza Ah, dá dois aqui mais Vamos ver que paradinha é essa daqui, galera Stone, picareta A gente tem que fazer picareta, tá, galera Tem que fazer picareta aqui, beleza Pega aí a carne dele aí O outro não deixou nada, né Vamos pegar esses zumbis aqui Esses zumbis, sei lá Que porcaria é essa Não, tem que ser por aqui, tá O mapa ali tá... Vamos pegar logo aquele ali primeiro ali Tá solitário ali A gente pega e já sapeca ele, galera Já sapeca ele por trás daí Vamos ver se a gente consegue matar ele Não mata não, mano Esse daqui é carne de pescoço Olha lá, é uma caveira, mano É uma caveira aqui, ó Vamos pegar esse aqui, ó Esse aqui a gente mata numa porrada só, galera Esse coroa aqui, ó Já era Já caiu sentado ali Top, galera Top demais Esse jogo é lindo demais, cara É lindo demais Beleza Chegamos 27 ali O bichinho ali é carne de pescoço, tá O bichinho ali é carne de pescoço Pega ali, ó Isso Vamos comer uma paradinha aqui, galera Que eu não sei como é que eu tô de vida aqui, ó Tô com 82 de vida Vamos comer essa carne aqui, ó Porra Subiu uma de vida mesmo? Esse mesmo? Pega ele ali Caralho, que porra é essa, malandro? Rap É um ursão, malandro Que isso? Rapaz, esse jogo aqui é sinistro, malandro Esse jogo é sinistro Teu Caraca, que susto que eu levei agora, galera Vamos pegar logo esse aqui por trás É que se a gente arranca tudo dele aqui Arranca 54 aqui Pega essa fruta aí, galera Rapaz, eles estão tudo em fileirinha ali É isso mesmo? Vamos pegar aquele ali, então, ali, ó Tá um pouquinho longe, mas Tá, tá carne de peixe Ele viu a gente, cara Ele viu a gente Mas beleza, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, eu tenho que comer aqui, mané Vamos ver esse drink aqui O que acontece com esse drink aqui Não acontece porcaria nenhuma, galera Não acontece porcaria nenhuma Tem que botar essas frutinhas aqui, ó Come aí, ó E ela vai subindo lá, tá vendo? Ah, moleque Ah, moleque Frutinha boa da peste, rapaz Pega aí, ó Caraca, é mutante pra caraca, malandro Sem nem falar que bichos são esses aqui, galera Se alguém já viu aí Se alguém já viu aí que monstros são esses aqui Deixa no comentário aí Porque eu não sei que monstros são esses aqui, não Beleza? Vamos lá Beleza Ele viu a gente ali Caraca, esse luba aqui Caraca, os gráficos estão lindos, né, galera? Os gráficos estão lindos demais Agora eu tenho que fazer uma arma aqui, tá, galera? Vou ter que fazer essa arma aqui, ó Tem que craftar madeira Esse que é o grande detalhe Tem que craftar madeira aqui, ó Senão vai ficar zoado aqui E a gente invadir essas paradas aqui Ah, esse daqui é o puto morto ali Pegou aqui, ó, galera Pegou Tá bonito, garoto Tá bonito Vamos lá Vamos ver aqui O que a gente consegue fazer aqui, ó É aqui, ó Beleza, caraca Estamos aqui Vamos lá Já vamos equipar aqui, galera Já vamos equipar Minha filha tá aparecendo lá Toda descabelada lá na Na câmera lá Peraí Vamos voltar aqui, ó Vamos lá Vamos lá Que agora a cobra vai fumar, hein, galera? Agora a cobra vai fumar Eu quero pegar esses daqui por trás Porque dá um dano maior, né, galera? Vamos pegar logo esse lobo aqui, ó Beleza Rapaz Caraca, que lobo é aquele ali, galera? Rapaz Caraca, mano Lobisomem essa porra, malandro? Comem essas frutas aí Rapaz É o lobisomem, malandro Vou morrer, galera Vou morrer Comem uma frutinha aí, ó Vou sair aqui Porque se eu nem eu morrer, cara Vou ter que encher minha vida ali Rapaz Ah, moleque Não tem nada pra gente pegar aqui, galera Nada Eu não imaginava que ia ser tão Complicada assim, galera Eu não imaginava mesmo Beleza Vai subindo aí, ó Sobe aí O que tem pra cá? Pra cá tem uma paradinha aqui, ó Será que essas paradas aqui enchem, galera? Alguma coisa? Vamos ver aqui esses drinks aqui, ó Não enche Não enche porcaria nenhuma, galera Não enche porcaria nenhuma Vamos ver Não enche não, malandro Eu tenho que matar aquele bicho lá, galera Eu tenho que matar aquele bicho lá Porque se eu não matar ele É Se eu morrer, morreu Compadre, não vou Beleza Show Rapaz, ele tira Oito de vida aí, ó Ah, vai matar a gente Matou a gente, galera É Eu tinha que ver se dava ou não Beleza Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi